Olá, Maternal 2A! Olá, Maternal 2B! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a tia Vanessa, professora do Maternal 2A e hoje vamos para mais uma aulinha bem especial, tá certo? Que é a nossa unidade 2 falando sobre a família! Algo tão importante e tão essencial em nossas vidas, não é isso? Pois é! E antes de iniciar a explicação da tarefinha do livro, vamos ouvir uma história bem legal que se chama O Livro da Família de Todd Parr. Espero que gostem, turminha! Vejam só! O Livro da Família de Todd Parr Algumas famílias são grandes Algumas famílias são pequenas Em algumas famílias, todos são da mesma cor Em algumas famílias, todos são de cores diferentes Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros Em algumas famílias, uns moram perto dos outros Em algumas famílias, uns moram longe dos outros Algumas famílias, alguns moram longe dos outros Algumas famílias se parecem Algumas famílias parecem ser animazinhos de estimação Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam Algumas famílias têm madrasta ou padastro Irmão postiço ou irmão postiça Algumas famílias adotam filhos Algumas famílias têm duas mães ou dois pais Algumas famílias têm só o pai ou só o mãe Nas famílias, todos gostam de celebrar dias especiais juntos Em algumas famílias, todos comem as mesmas coisas Em algumas famílias, todos comem coisas diferentes Algumas famílias gostam de ficar em silêncio Algumas famílias gostam de fazer barulho Algumas famílias gostam de se lavar Algumas famílias gostam de se sujar Algumas famílias moram em sua casa própria Algumas famílias dividem a casa com outras famílias Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a serem fortes Há muitas maneiras diferentes de ser uma família Sua família é especial, independentemente do tipo que ela é Tá vendo só, gente? Que historinha mais legal! Pois é! E finalizando essa historinha sobre a família A nossa tarefinha é na página 40 do nosso livrinho Que diz assim Ouça a leitura da letra da canção Em seguida, desenhe o prato para cada membro da família Pede pra mamãe, papai e o responsável Cantar essa música A música que iniciou a aulinha de hoje Tá certo? Família é, família a, família Família é, família a, família Pois é, gente! E aí vocês estão vendo a mamãe, o papai e o filhinho Todos reunidos para comer E está faltando um prato Vocês terão que desenhar um prato Para cada pessoa que está sentada nessa mesa E quantos pratos você desenhou? Tem aqui as cartinhas E vocês terão que pintar A numeração correspondente Ao número de pratos que você desenhou Tá certo? Boa tarefinha! Beijos e se cuidem! Tchau, turminha!